Meus amigos, mais um capítulo na novela Marcos Duval. Essa ainda vai longe, hein? Dessa vez ele soltou uma informação muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde já, compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, tá certo? Olha só. Bomba, Marcos Duval diz que denúncia para grampear Moraes foi estratégica. Bom, será que foi mesmo? Ele já falou tanta coisa ali que não fazia sentido, se contradisse várias vezes. Será que vale a pena dar um voto de confiança nele agora? Afinal de contas, é uma opção. Ele está falando isso justamente para tentar se desvencilhar da imagem de traidor. Há dois caminhos possíveis para ele estar falando isso agora. Realmente, há uma estratégia por trás e a gente vai ficar ciente nos próximos dias ou semanas. Ou realmente ele está falando isso apenas para que o povo não chame ele de traidor, de Joyce Hasselman versão masculina. Sei lá, né? Só o tempo dirá. Mas o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Vamos lá. O senador Marcos Duval diz que a denúncia que fez sobre a tentativa de grampear o ministro Alexandre de Moraes do STF foi estratégica. Olha só o que ele falou. Tudo é estratégico. Estou tranquilo. O resultado está dando certo. Falaram que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas, mas aí um dia vocês podem entender. Falou em vídeo compartilhado nas redes sociais. Ao ser questionado se deseja afastar o ministro da relatoria dos inquéritos das fake news, ele declarou, com o tempo vocês vão entender e vão ficar muito felizes. Será mesmo? Bom, eu não ficaria feliz apenas com a saída da relatoria do ministro Alexandre de Moraes desse inquérito, né? Eu ficaria feliz aí com o impeachment dele, né? E também de outras figuras aí. Mas tudo bem. Será que realmente é isso? porque alguns estão até questionando a sanidade mental dele, devido a tantas informações desencontradas que ele mesmo soltou, né? Então, cara, eu não acredito nisso aqui, mas vamos lá. Ele mesmo fez um exame de sanidade mental. Vejam só isso aqui. Marcos Duval mostra atestado para provar que não é doido. Gente, isso aqui não é brincadeira. Ele soltou hoje isso, né? Então, um documento assinado por psiquiatra forense diz que o congressista está apto para exercer o cargo. O senador Marcos Duval divulgou nesta quarta-feira, hoje, um atestado de sanidade mental e ele nega que irá se licenciar do cargo por questões de saúde. Então, tem até o documento. Vamos ver aqui. Olha só, cara. É verdade mesmo. Praça dos Três Poderes, tal, tal, tal. Doutor Bruno Andrade Gess, psiquiatra, tal, tal. Tem um número de registro dele aqui. E psiquiatra forense, né? Então, o paciente Marcos Ribeiro Duval atesto para os devidos fins que o senador Marcos Ribeiro Duval foi avaliado por mim em 7 de 2 de 2023, ontem, e que encontra-se apto do ponto de vista de sua saúde para o exercício do cargo, né? Ele levou a sério isso aí, hein? Parece que ele se ofendeu. Não vão me chamar o Marcos Duval de doido, pelo amor de Deus, hein? Mas, olha, sinceramente, eu não confio nesse cara. Nunca confiei, na verdade, né? Sempre disse aqui para vocês em vídeos anteriores. Olha, o senador Marcos Duval não é alguém que fale coisas da boca para fora, né? Realmente, o que ele fala tem sentido, acaba se concretizando e tudo mais, né? Então, quando ele veio com aquela historinha de que tinha provas que o Flávio Dino e o Lula sabiam dos infiltrados, das ações que já estavam previstas para o 8 de janeiro e eles não fizeram nada, né? E a partir disso, eles iam responder, né? Eu acreditei, né? Mas, até agora, a gente não viu nenhuma ação concreta. E agora, nesse caso, envolvendo Alexandre de Moraes, Bolsonaro, a tentativa de golpe, né? Com Daniel Silveira e tudo mais, né? Informações desencontradas. Cada hora ele fala uma coisa, eu não sei no que acreditar. Fato é, prefiro acreditar que esse cara não está bem da cabeça, precisa de ajuda e espero estar errado, né? Espero que daqui a alguns dias, algumas semanas, quem sabe, a gente tenha boas notícias oriundas aí dessas palavras dele, né? De que, de fato, a gente vai ficar feliz com o resultado dessa estratégia que ele implementou, né? Vamos ver. O que vocês acham? Estratégia ou ele só quer se livrar da pecha de traidor? Coloque aí nos comentários. Inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.